Bom dia, bom dia, flores do dia, começando mais um vlog aqui pro canal. Gente, tá quente, tá quente, eu preciso pegar um remédio pra minha avó, então eu vou lá e Sofia vai ficar aí com ela. Eu tenho que comprar uma carne também, que aqui acabou a mistura. Então eu tenho que comprar, e é isso, Sofia brincou ali de experiência, eu coloquei um monte de corante alimentício pra ela brincar. Brincou, brincou, aí dei banho agora, deixei ela ali assistindo o desenho, e eu vou lá rapidinho, gente, pegar o remédio de manhã e comprar uma carninha. Simbora! Meios amores, cheguei aqui, ó. Gente, eu não sei o que é que tá acontecendo nesse celular, parece que ele tá meio lento. Não sei. Ui, fui lá no açougue, comprei a carninha da Sofia, que eu vou fazer a carninha de hambúrguer dela, ó. Aí eu comprei um quilo e pouquinho, quase um quilo e duzentos e doze de assém. De assém que assém, gente, patinho. Pra fazer a carninha de hambúrguer dela eu uso patinho. Aí, ó, pra fazer a carninha de hambúrguer, ó, eu coloco cebola. Alho, cenoura e beterraba. Bato no liquidificador e jogo na carne, tempero, né, com tempero seco, natural. E aí eu faço as carninhas dela. Eu tenho que ir batendo no liquidificador, gente, porque se eu colocar os pedaços de cebola, mesmo raladinho, a Sofia não gosta. Então, pra ela comer tudinho, pegar os nutrientes, aí eu faço isso. Aí eu vou começar agora... Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Ó, gente, e deu R$33,88 o patinho, ó, que eu comprei, um pouco mais de um quilo. Aí eu comprei essa linguiça aqui, que eu não lembro o preço. Essa fininha, comprei essa aqui, ó, de frango, R$3,56. E comprei também 3 quilos de assém com osso, que eu amo fazer ela cozida, gente, de panela. Fica deliciosa. Fica maravilhosa, quer ver? 3 quilos, deu R$38,07. Aí eu vou colocar ali na geladeira, depois que eu terminar a carne da Sofia, eu vou vir com ela, vou cortar e deixar já nos saquinhos preparadinhos pra quando for usar no dia. Só tirar o que for usar no dia, né? Ó, gente, bati com um pouquinho de água. Só um pouquinho, ó. Agora eu vou colocar. Eu vou colocar os temperinhos também, ó. Sal. Ó, gente. Açafrão. Corante. E um pouquinho de pimenta do reino. E pra dar liga, gente, eu uso aveia, ó. A aveia, eu só tenho essa flocos finos aqui. Eu gosto de usar a farinha de aveia. Mas como não tem, aí eu uso flocos finos. Mas é bom a farinha de aveia ou flocos finos. Aquelas, aquele flocos mais grosseiro não é legal, não. Pelo menos ao paladar da Sofia. Ui, agora eu vou botar aqui. Pera aí. Tá difícil. Ó, a aveia, ela vai dar liga. Porque eu não gosto, gente, nem na almôndega, nem no cruz, eu gosto de usar ovo. Então, quando eu faço pra gente aqui, que é carne de hambúrguer, ou bota farinha de trigo ou aveia, né? Mas pra Sofia, eu sempre coloco aveia. Não coloco ovo, nem farinha de trigo, nem nada. A aveia, porque faz bem, muito bem pra saúde. E agora, gente, é só misturar. Eu vou misturar ali. Agora eu vou sujar as mãos. E eu vou vir fazendo os bolinhos e colocando na vasilha. Ó, gente, eu coloquei bem mais aveia, ó. Tá? Porque, ó, é quando ela fica assim, meia liguenta, ó, sabe? Quando a carne ficar assim, ó. Aí você vai colocando aos pouquinhos. Vai colocando a aveia, vai mexendo, mexendo. Quando ela ficar assim, ó, já começa a grudar, é porque já está no ponto de fazer a carninha de hambúrguer, tá? E eu vou fazer na mão mesmo, gente. Eu faço na mão porque eu não tenho aquele negócio de fazer a carne. E é isso, ó. Coloquei bastante aveia, né? Daquilo que eu mostrei pra vocês. Aí eu faço a bolinha. É que eu uso as duas mãos, né? Faço a bolinha e amasso. Depois. Aí eu vou colocar na coisa aqui. É isso. Está pronta a carninha de hambúrguer. Saudável. E com bastante nutrientes. Ih, esqueci de colocar pimentão, ó, gente. Não tem problema, não. Não tem problema. Pronto, gente, terminei aqui, ó Deu bastante Aí eu fiz essa maior aqui Pra fazer pra sussur agora Aí eu faço de vários tamanhos, gente Não faço só de um tamanho, não Vou fazer de vários tamanhos, porque vai depender da fome da Sofia também Porque às vezes ela tá com menos fome Aí eu faço uma carne menorzinha Entendeste? E agora eu vou colocar ali Colocar manteiga Aí eu não coiso com margarina, não coiso com manteiga E quando tá congelado, gente, eu tiro Congelado, coloco na frigideira Coloco um pouquinho de água Aí primeiro eu dou, tipo Deixar a água secar, sabe? Dou tipo uma cozinhadinha nela, depois eu coloco um pouco de azeite Ou de Manteiga Aí dou essa fritada Final nela O óleo de coco também Vai depender do que eu tiver em casa Agora eu vou dar uma fritadinha pra ela comer, gente Aí depois Eu vou preparar outra carne Ah, gente, olha só Tem que colocar esses saquinhos Porque senão fica ressecado, tá? E não fica legal Então ele com o saquinho, ó A carne, ela congela vermelhinha Agora se não tiver o saquinho Ela fica esbranquiçada, sabe? Porque resseca Então por isso que é bom Em cada camada eu coloco um saquinho Aí eu vou fechando, botando por cima, entendeu? Aí eu coloquei uma camada, né? Coloquei o saquinho em cima Aí coloquei outra camada Mais um saquinho em cima Mais um saquinho em cima E assim Tá com calor? Vou te dar água, ó, gente Tô fritando aqui, ó Aí ela deu uma rastadinha Que eu fui apertando ela assim, ó Pra fritar logo Ó, gente, o carrinho aqui, ó Uh, tá quente Come É, amores Terminei ali De coisar as carnes Separei tudo certinho E agora eu vou descansar um pouquinho Que eu tô cansada O calor tá grande, viu? Ai, ai Nossa Tô aqui na frente do ventilador Porque o negócio tá feio Gente, são 8h37 Tipo assim Tá muito quente, gente Uh, não consegui nem gravar pra vocês Porque, nossa Fiquei tão mole com esse calor Tão mole Fiz a janta A gente jantou Enfim Os cuidados da Sofia Que tem que ter e tal Eu acabei não gravando pra vocês Mas é isso Vou terminar esse vlog por aqui Porque eu preciso descansar agora, gente Preciso relaxar Porque o negócio tá feio de quentura, viu? Ó Um beijo Não esquece do like É muito importante pro canal Até o próximo vídeo Tchau